Eu fiquei tão alegre que se a alegria matasse eu tinha morrido. Sabe por quê? Porque olha aqui como é que tá meu olho, mas tá indo pra Manaus. Mas quem que eu ia pra Manaus? E agora, graças a Deus, nós estamos no céu, graças a Deus. Em nome de Jesus, tio. Ai, foi demais, demais mesmo, eu não tenho nem palavras. Muito obrigado, deputado, por ter feito essa grande ação aqui na nossa cidade, também aqui. Estamos muito felizes, muito satisfeitos com o trabalho maravilhoso, pessoas competentes para fazer o trabalho. Nós estamos muito felizes nisso. As pessoas estão necessitadas e querem enxergar, voltar a enxergar. Então eu achei muito legal ele vir para beneficiar as pessoas. Graças a Deus que eu estou muito grato por isso. 100% positivo. Estou feliz, mas feliz pela decisão dele, pelo empenho. Eu sei que Itamaraty merece o apoio dele, mas também ele merece o apoio de Itamaraty. Com esse empenho desse mutirão, eu quero agradecer a Deus e toda a equipe que tem se empenhado a um nosso favor. Parabéns, muito obrigado. E agradecer o deputado, porque nós temos diversos parceiros. Mas o deputado Pérez, mesmo ele não tenha tido um apoio político aqui na última eleição, ele queria muito poder contribuir com Itamaraty, porque sabia que fazer investimento para o município Itamaraty e a ser executado para o povo.